Pessoal, vou mostrar brevemente aqui um trator pra vocês Que a gente equipou com uma pazinha marispan Vamos ver como é que fica legal, isso aqui tem pegador de bola Comandinho triplo, ela vem, tá? Então, uma função do comando ergue e abaixa aqui toda a estrutura Outra ergue e abaixa aqui E a outra abre e fecha o pegador de bola Olha que da hora que fica A mariscor já manda prontinho o fitzinho, tá? Claro, né? É pra serviço leve Mas ficou bem eficiente, bem rapidinho Vamos ver aqui, ó Bem na mão do motor Aí como é que vai funcionar o sistema de hidráulico dele? A bombinha A bombinha hidráulica Ela manda lá pro comando Aí sai daqui, ó Vai alimentar esse comandinho E daqui ainda sobra Pra tocar Aqui atrás Então você ainda tem o comando dele Livre aqui, ó É um Valmetinho 86 Bem antiguinho Mas veja que toque que ficou E ela tem força, pessoal Baixa ela lá, Johnny Ela tem força, tá? Ela pressiona e ação dupla Baixa mais, força mais Aí, ó Ela levanta o trator Ela ficou bem, bem bacaninha aqui, ó Bem amarradinha Ficou bem amarradinha a estrutura dela aqui, ó Por baixo E na capa seca aqui, né? Então É Você vai poder trabalhar com Equipamento É até pra mil quilos aqui na frente, tá? Sem problema nenhum Bem amarradinho O equipamento fica leve pro trator Não força Tudo bem que a bola de feno aqui Que ele vai carregar O feno aí na faixa de 400 quilos Então Vai sobrar Vai sobrar força aqui E Aqui você tira Depois Nesses três pontos aqui Você Solta o pegador de feno E engata a conchinha Ela tem vários acessórios Tá? É muito chique Esse equipamento é leve E robusto Muito robusto Aí ficou da hora o varmetão aí, ó Que passa por baixo A amarração dele Lembrando, né, pessoal? Pra serviço leve Vai ter gente que vai falar Ah, isso aí Não vai aguentar Vai aguentar sim Um projeto muito bem feito A engenharia da Marispan aí E é pra serviços leves Tanto que, ó Ela amarra Aqui, ó Antes Do motor E depois Amarra toda a frente do trator aí Então tá aí Bacaninha Pra vocês verem como é que funciona O Marispan tem equipamentos Pra Pra 90% dos modelinhos de trator Desde o mais antigo Mais moderno Vai dar certo E fica funcional Fica prático, né? Equipamento muito chique Beleza? É isso aí Tchau Obrigado.